Olá, queridos alunos, eu sou a professora Edna do terceiro ano e estou aqui para falar com vocês sobre o aprendizado. Gostaríamos que vocês se empenhassem, fizessem as atividades, estudem as aulas que são lúdicas, creio que vocês precisam se empenhar para que vocês alcancem o aprendizado. Legenda por Sônia Ruberti